Música Olá, começa agora o programa Boa Vontade Entrevista hoje direto da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro para contar um pouco da trajetória profissional de Roquete Pinto. E a nossa convidada de hoje para falar sobre esse assunto é a doutora em comunicação social pela PUC do Rio Grande do Sul, Isane Mustafar. Muito obrigado por ceder um tempo da sua agenda. Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre esse grande profissional do rádio que foi Roquete Pinto. O professor Roquete Pinto foi um pioneiro nesse estilo de comunicação mais popular. Como é que nasceu essa ideia? Como surgiu essa ideia de uma rádio para comunicar para a população? Pois é, Roquete Pinto era, além de ser um antropólogo, formado em medicina, etnólogo, na verdade foi historiador e sempre ligado à educação, era um curioso também. Quando no Brasil se fez as primeiras experiências ou oficialmente a primeira experiência de radiodifusão, de transmissão de rádio, que aconteceu em 7 de setembro de 1922, Roquete Pinto estava presente nessa comemoração que era o centenário da independência do Brasil, no Rio de Janeiro, no Corcovado, na Praia Vermelha, e ele estava lá ao lado de um amigo dele, também profissional, o Morise, e ouviram essas transmissões, foram lá ver o que estava acontecendo, como é que era essa transmissão radiofônica, quando duas empresas dos Estados Unidos trouxeram os equipamentos, elas precisavam comercializar os equipamentos, e trouxeram ao Brasil, vamos mostrar, fazer essa demonstração pública de rádio. E ele ouviu isso e achou super interessante, apesar de que, imagina, em 1922 o som não é como se ouve hoje, né? Era uma barulheira, como ele dizia, infernal, não se entendia quase que nada, se tocou um trecho do Guarani, mas as pessoas, imagina, conversavam, falavam, e aquele som que não era bem som de rádio, e aí ele fica, acha interessante, né? E esses equipamentos ficam no Brasil, por quase um ano, no ano seguinte, ele pede ao governo para fazer uso dos equipamentos que estavam guardados lá nos Correios, né? E aí ele resolve abrir uma rádio, né? Que se considera, alguns historiadores, colegas meus, do grupo de pesquisa de Rádio e Mídia Sonora da Intercom, questionam até que essa não foi a primeira transmissão de rádio, né? No dia 7 de setembro de 1922, mas anteriormente já a Rádio Clube de Pernambuco já fazia algumas transmissões e apesar dessas questões aí, né? O Roquete Pinto, um ano depois de 1922, em 1923, resolve criar a primeira rádio, que é a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, né? E ele tinha uma preocupação, ele achava que o rádio, e a gente está falando de um Brasil que era praticamente metade da população analfabeta, né? Não tinha acesso a jornais, o jornal era um veículo caro, apesar de ter uma circulação boa no Brasil, mas a gente tem que imaginar o Brasil nessa nossa extensão e centralizado sempre nos grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Outras grandes capitais, mas o rádio, ele percebeu que poderia chegar a muito mais pessoas, né? E pessoas que não sabiam ler, elas ouviriam pelo rádio o que o jornal continha de informação, mas a pessoa não tinha acesso, né? E tem uma passagem muito interessante que ele fala o que seria o rádio. Então, ele parte do ponto de vista que o rádio tinha uma função educadora, esse é o grande legado, assim, dele, né? Quando a gente fala na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a gente pensa como a primeira rádio educativa, né? Para a formação do cidadão, para construir essa cidadania, para dar um conhecimento para a pessoa, para que ela tenha uma criticidade maior a respeito de tudo, né? Que acontece na vida, quer dizer, a rádio educativa tem essa essência, né? Não que todas estejam cumprindo essa nossa ideia, né? Que foi ele que criou. Então, Roquete Pinto tem essa visão já lá na década de 1920, né? Do rádio ser esse jornal das pessoas que não poderem ler. Eu posso ler um trechinho? Por favor. Tem um trecho que fala bem isso, que em palavras, mesmo que eu fale muito, não vai dizer nada. Ele dizia assim, ele era um idealista do rádio, né? O rádio é o jornal de quem não sabe ler, é o mestre de quem não pode ir à escola, é o animador de novas esperanças, o consolador do enfermo, o guia dos sãos que o realizam com espírito altruísta e elevado. Então, aqui, eu acho que resume bem o que ele pretendia com esse rádio e com a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, né? Ser uma rádio educativa, eu acho que isso é o mais importante. De onde nasce esse interesse, essa preocupação de Roquete Pinto com a educação das massas, principalmente? Pois é. É que ele acaba indo para várias áreas, né? Ele foi professor, né? Ele, como antropólogo, ele queria explorar o Brasil, ele viaja para o interior do Brasil, né? Ele faz uma viagem tentando conhecer alguns índios, vivencia esse momento com esses índios. Ele é o primeiro a fazer fotos desses índios de frente, né? Então, eu acho que educador é um talento. Eu acho que a pessoa não nasce e vou ser educador, né? Ou vou cuidar das pessoas, porque o educador cuida das pessoas, né? Tem essa preocupação em cuidar e dar para ele um conhecimento para que ele possa andar com os seus próprios pés, né? Independente também, né? Dar uma certa autonomia. Então, eu acho que, no fundo, ele tinha esse talento. No momento que ele começa a circular em várias áreas, né? Tudo ele aproveitava para passar para as pessoas. Nada era... nada ficava com ele. Ele não era uma pessoa egoísta, ao contrário, ele era altruísta. Ele queria compartilhar com todo mundo. Esses conhecimentos. Então, acho que é isso, assim, que eu percebo dele, assim. Era uma pessoa muito boa, né? Porque, além da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, ele cria também depois a rádio Roquete Pinto, né? Em 27, ele acaba criando essa rádio também, que era do governo municipal do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, ele tinha essa preocupação. Quanto mais espaços pelo rádio, porque ele percebe que o rádio teria um alcance muito maior do que o jornal. Então, é legítimo de um educador. Quanto à Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, ele doou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro para o governo, né? Exatamente. Porque nessa época, assim, a gente tem que entender que na década de 20 até 30, as rádios funcionavam como clubes, sociedades, né? Não se tinha verba para se manter uma rádio. Então, vários amigos acabavam construindo, organizando uma rádio, que é o ar, não como a gente vê hoje, né? Que fica 24 horas no ar. A gente tem que pensar que os equipamentos eram equipamentos enormes, pesados, né? Não se podia deixar ligado o tempo todo. Tinha que desligar e ligar. Então, a rádio funcionava em determinados momentos. As músicas que eram tocadas eram contribuições dos amigos dessas sociedades. Alguns amigos ajudavam financeiramente também para que a rádio se mantivesse no ar, né? Então, chega um determinado momento que o Roquete Pinto não tem mais como manter a rádio, mesmo com a ajuda dos amigos e mesmo com a ajuda da Academia Brasileira. Ele fez parte da Academia Brasileira de Letras, Academia Brasileira de Ciências, né? Inclusive, são os fundadores da Academia Brasileira de Ciências. Exatamente, exatamente isso. Então, assim, ele era um visionário também, né? E aí ele não consegue mais manter essa rádio por muito tempo e resolve doar ao governo, mas com uma condição, né? Desde que a rádio não perdesse a essência educativa, né? Ele doa para o governo e aí se torna a Rádio MEC, né? Do Ministério da Educação e Cultura, ele fazia essa cobrança e, felizmente, isso se perpetuou, se manteve, né? Por um tempo, hoje a gente está num outro momento do rádio, as rádios públicas ainda se organizando, se construindo, rádios educativas, né? Mas ele fez essa exigência que foi garantida pelo governo, se manteve como uma rádio educativa, né? Ele se graduou também em medicina, mas ele chegou a exercer medicina? Eu acho que essa medicina era mais, assim, um complemento da vida dele ou para atender as pessoas. Até eu acho que foi um grande contributo, de repente, nessas viagens que ele fez no interior, né? Do país, desbravando, né? Acompanhando, uma coisa incrível, ele acompanha o Marechal Rondon, né? Naquelas visitas ao interior e nesses encontros com os indígenas, né? Então, eu acho que a medicina deve ter sido trabalhada nesse sentido, né? Professora, nós vamos a um breve intervalo nessa nossa conversa aqui no programa Boa Vontade Entrevista. Hoje, falando sobre essa história riquíssima de Roquete Pinto. E a nossa convidada de hoje é a Isane Mustafá, doutora em comunicação social pela PUC do Rio Grande do Sul. Voltamos já! Boa Vontade Entrevista